gravando hein, gravando hein mas só não sei, só não sei como é que que mostrou algo de vocês meu bem, bem como é que ela colocou e aí, porque tu não muda, tu não quer e aí, eu não pulei nem vocês nem falam eu não falo ainda, a produção dele eu falando, pô, tá aqui boi, meu jogo tá meio bugado aqui já, boi, não acredito não já tô atirando aí mas tu chega em Quixabeira, tá ligado? cadê os caras, cadê os caras? eu vou matar ninguém ninguém não oi, esse Bernardo, uma droga cura e aí, bônus tô com medo é que eu desça dessa parada negócio de mira meu Deus, tem Winchester também nem tem mira e aí, o que? tem Winchester também nem tem mira e aí, ele fica muito porque eu joguei esse vídeo não tem mira não tem? aí eu achei que é ruim não, o Pinheiro tem uma alcança? eita, carai, uma de arma aqui que eu peguei tá legal? tá bom, eu queria que aparecesse só o de vocês aqui mas não vai aparecer, não? vocês tão me ouvindo aí? vocês tão me ouvindo? vocês tão me ouvindo? carai, vocês tão me ouvindo? carai, vocês tão me ouvindo? carai, vocês tão me ouvindo? vocês tão me ouvindo? carai, vocês tão me ouvindo? É eu aqui, matando caras com medo de vergonha. Caralho, foi o meu? Por que vocês não mataram aqueles caras que estavam matando a gente na partida? Eles gostam de matar a cara? Por que vocês não vão separados? Não vai te matar a cara? Por que vocês não vão separados? Não vai te matar a cara? Eu não tenho problema. Já vi eu não brigar por mulher. Porra é isso? O game tá te ganhando em mim. Tô ouvindo vocês, eu vou tacar o tiro. Oi, amor. Tô chorando. Cara, eu não tenho um kit em medicina. Eu pego um kit em medicina. Não é isso? Não é isso? Eu tenho um kit em medicina. O que é que tem? Pra mim? Não me dá, porra. Eu fiz um cacete deita pra mim dessa merda. Peraí, tu tá andando? Eu tô te vendo, tô te vendo, cara. Oh, esse aí tá me escutando? Tá me escutando aí? Cês tão me escutando? Cês me ouvem? Cês me ouvem? Eita, caralho, dá pra ver a lata quando o cara tá bebendo. Cês me ouvem? Eita, caralho, dá pra ver a lata quando o cara tá bebendo. Cês me ouvem? Cês me ouvem? Cês me ouvem? Já cês me ouvem? Mãe porENCE Cês me ouvem? Dr.com Cê, ca体 está te sentando. Cês me ouvem? Fique em medicina. Cês, caralho! Turbulo? Não, não tem atenção, não? Não é isso? Porque é tudo. 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 é tudo. porque 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 é tudo. e é tudo. que 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 é tudo.